Um conto de fraudes, tem um companheiro, um usava farda e o outro é festeiro. Brigavam entre eles, mas não vale nada, tem um bebo e um maluco, e o calça apertada. Um se vendeu poder breche, o outro pra cloroquina, enquanto calça apertada, vendeu o toba pra China. Nesse conto de fraudes, quem sofre é o brasileiro, enquanto essas três desgraças só querem o nosso dinheiro. Fala aí Gil ao vivo! O Brasil tá lá de casa! É, são conto de fraudes!